Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou TheHobbs, não precisa de mais nada, deixe seu like, seu joinha, se inscreve no canal e vamos continuar aqui na semana das armas secundárias, beleza gente? Bom, hoje eu vou falar sobre três armas, a Cavasto, a Pox e também a Karius, beleza? Vocês vão gostar! Bom, estamos aqui, a Cavasto, a Cavasto Prime, vamos aproveitar aqui gente, vamos até ver aqui, se ela tem a versão normal ou se ela tem a versão Prime, né? Eu acho que deve ter a versão normal também, né? Vamos lá, assim eu já mostro pra vocês aqui, o universo. A gente vai falar sobre a Cavasto, né? A-ca-vasto, opa, a-ca-vasto, oxi, quem tá aparecendo a Cavasto aqui? Aqui ó, ah tá, opa, a Cavasto aqui ó, então tem a versão Prime, né? A versão normal é uma ECA8, hum, o que a gente tem aqui ó? Corte, né? Então a sempre baseada vai ser corte, ó, chance crítica 16%, corte, a gente tem 29%, vamos ver a versão dela Prime, pra comparar aqui ó, corte 46%, 46.2, né? Chance crítica 22%, beleza? Bom, então a gente vai, mas se é 12, tá gente? A gente vai fazer aqui a versãozinha da Cavasto. Aí também eu tenho a Pox, que eu vou trazer pra vocês aqui nesse mesmo vídeo, a Pox, só que, haha, eu acho legal essa arminha aqui ó, só gostar, tá vendo? Ela é tipo, ela é uma secundária que você pode fazer muita coisa com ela, gente, você vai perceber aqui, tá? É Maestria 9 e a gente vai falar também sobre Acarius, que é, comecei, é Acarius, aqui ó, beleza? Essa aqui, gente, você dropa isso aqui, fazendo o mesmo local que você pegar a sua, a sua, a sua, a sua, a sua, que deu branco, caramba! Ai, peraí, a Celta, a Celta, a Celta, a Celta, a Celta, nossa, que essa aqui eu viajei, hein? É o mesmo lugar que você pega a Celta, tá gente? O legal dela, olha que interessante aqui ó, tá vendo? Bombardeia legiões e inimigos com foguetes em busca de alvos. Esses lançadores duplos recarregam mais rápido ao correr. Ainda mais nas mãos legais, os foguetes se armam depois de atingir a distância segura. Quer dizer, constate bem longe, gente, você vai atirar que ela vai dar, ela vai atirar na cabeça desse bicho, vai pra mim, tá? Então, assim, você que meio que não precisa mirar, você põe assim um tiro, ela vai e ataca, isso que é legal, entendeu? Nossa, essa veio branca, hein? Acarius, rapaz. Bom, tanto a Acarius quanto a Celta, você doa pra missão em Urano, beleza? Vamos lá, mas se é oito. Essas são duas armas que eu gosto de jogar, tá? Vamos lá. Estamos aqui com o nosso Acabasto. Aquela foi, deu branca, hein, caramba! A Celtrinha, rapaz, ó. Essa é a minha aqui, gente, ó, tá? A Celtrinha, ó, Celtrinha, tá? Acarius e a Celta estão pro mesmo lugar, beleza? Mas vamos mostrar aqui a nossa Acabasto Prime. Como a base lá é corte, tá vendo, gente, ó? O que eu fiz aqui? Vamos ver aqui como dá o corte, ó. Tá vendo, ó? Nosso corte tá bem alto, ó. É um viralzinho com corte. O que a gente tem aqui, ó? Eu joguei aqui, ó. Não tem nem o Riven, tá? Beleza? Bem suave aqui, ó. Tem uns modsinho que são meio... Deixa eu só organizar aqui pra ficar mais fácil de vocês entenderem. Vou pôr pra cá... Tá, beleza. O que a gente tem aqui, ó? A gente tem aqui, ó, dano, certo? E o cadência de tiro. Aí a gente tem aqui, ó, Sanche crítica e dano crítico, beleza? Se você não tiver esses mods aqui, Prime, gente, você tem a versão dele também normal, tá? Você vem aqui, ó. Coloca, ó, lá, Gambit, ó. Tá? Você tem a versão dele normal também, tá? Só que é 120. Esse aqui é 187, tá? E você tem também... O que a gente colocou aqui, gente? Colocou o Barrel pra dar tiro múltiplo, tá? Colocamos aqui um Glacial pra combate com nossos tóxicos, beleza? E aí colocamos um Main pra dar mais corte. Fechou? E vamos lá pra fazer uma prática lá. Bom, eu vou deixar isso aqui, gente, não no Aço, porque... Eu tô tendo dificuldade de jogar no Aço com algumas Builds, tá? Vamos fazer aqui, ó. Vamos pegar logo... Emote, eu vou ver se tem alguma coisa diferente. Dicepitação... Sabotagem... Não, vou deixar aqui emote, ó. Provivência. Opa, não, não, não. Oxi, é emote. Tá? Aqui, ó. É onde a gente vai ter... Quem tá jogando no modo normal, né, assim... Os inimigos, eu acho, o level mais alto é por aqui, ó. 40, 45, 50, né? Então a gente não vai ter igual no Aço. É uma linha legal essa aqui. Essa aqui na mão da mesa, hein? Hum... Essa mão da mesa aqui vai ser legal. Vamos lá. Aqui a gente não vai ter muita dificuldade, porque... Eu só vou mostrar pra você ver como que é o tiro dela. Vamos lá. Vai ser aqui... Tá mais vizinho embaixo, né? 40. Nossa, leve o 40 pra gente, assim, é tipo... Ah, leve o 40, que coisa. Cadê o bichinho? Vamos lá, ó. Ó. O tiro, tá vendo? Se você apertar, ó. 4.000, tá vendo? Já tem um dano legal, tá vendo? Cadê o bichinho ali? Então, se você vai fazer a missão, aquela missão você sai correndo, ó, tá vendo? Isso é matando, ó. Só que assim você tem que atirar no mouse, assim, ó. É um tiro cadenciado, tá vendo? Ó. Entendeu? É uma arma legal de jogar. É uma secundária que eu acho vale a pena se fazer. Só que assim, você tem que mirar, entendeu? Ó. Não é uma... Nossa, olha no miro. É uma mirada. É, é uma arma que dá pra brincar um pouquinho. Se você quiser fazer uma cavastro aí, só mesmo que você vai ter que treinar a mira, viu? Ó. Não é uma arma que você pode atirar, assim, no nada. Você tem que dar uma miradinha. Mas ela tem um bom dano. Acho que uma missão que você tem que fazer, ter um dano mais preciso, ela vai ser legal. Beleza? Vamos botar aqui. E vamos mostrar. Agora, vamos ver. Agora vai ver a diferença, gente. Da Karius. A Karius, você... Você vai indo atirando. Deixa que... Ela mata sozinho. Entre a Karius e a Kavastro, eu prefiro a Karius, tá, gente? É uma coisa de gosto. Talvez a Kavastro você venha aí jogar com outro tipo de build, beleza? Só que aí você tem meio que mirar, né? Vamos lá. Agora vamos mostrar nosso a Karius aqui, perto dessa aqui, ó. A Karius. A Karius. Essa aqui que eu gosto muito de jogar. Tá vendo? Vamos mostrar aqui, ó. Tem Riven? Será que tá com o Riven? Essa é a minha arma? Tem Riven. Status Riven. Bom, basicamente, tá vendo aqui, ó. Vamos ver o que a gente colocou aqui, ó. A gente colocou... Deixa eu ver se eu vou montar uma buildzinha sem Riven. Nossa, ficou mais forte aqui. Uuuuuh. Hohohohoho. Aqui foi lá pra cima, gente. Olha o status. Olha o status com Riven. Olha só. A gente tem aqui um gasoso, né? Mas... Gasoso. E com explosão. Caramba, olha a diferença. É... Aqui ficou forte, hein? Aqui ficou forte. O que o nosso Riven tem? Deixa eu ver como tá a disposição de Riven dela. Tá com 3. Não tá tão ruim, tá vendo? Dá pra brincar, tá? Chance de status. Munição máxima. E dano. Oh, essa... Esse Riven ficou legal. O que você pode colocar aqui, gente? No lugar. Você vai colocar aqui... Vamos ver. Talvez um... É dano, né? É. Pra quem não tem... Pra quem não tem Riven... Tá? Cada Riven, ele é... De uma maneira diferente, né? Seguinte. Vamos lá. Você vai colocar aqui, ó. O que vai ser interessante. Acho que só o Argo mesmo, né? O Pissão Gamut tá lá. Eu tô usando o Pissão Gamut? Não, eu não tô usando. Deixa eu ver. A velocidade de recar... Ah, tá. A velocidade de recarga. Eu coloquei aqui, tá? Porque é o seguinte. Essa arma é muito lenta pra recarregar, gente. Tem esse lado, tá? Eu coloquei isso aqui porque, se você vai ver... Ela é muito boa, só que vai recarregar, tá? Então, aqui no lugar, tá? Você pode fazer isso aqui, ó. Pra quem tá sendo se crítica... Muita ao máximo, dano... Você pode tá colocando isso aqui também. Não vai ficar tão ruim. Tá? Nossa, não dá igual. Tá? Mas, pelo menos aqui, ó... Você vai ter um pouco mais de dano. Tá? Aqui a gente pode colocar aqui no lugar também. Que vai ser interessante. Letal Torrent. Vai nesse sentido. É. Hum... É, acho que só esses dois mesmo, gente. Seria legal aqui. Um pouco mais de dano. Não, acho que aqui seria legal também, ó. Essa parte aqui seria legal. Né? Letal Torrent. Aumentaria um pouco o dano, mas não sei se... Bom, dá pra você brincar um pouquinho aqui, tá, gente? Letal Torrent, talvez. Né? Aquele de tiro, tiro múltiplo. Mas, não. Tiro múltiplo ele não vai usar. É tirinho só. Esquece. É, acho que vai sobrar aqui, gente. Olha isso aqui mesmo. A gente não se crítica. Tá? Eu queria pôr alguma coisa pra dar o dano, aumentar o dano aqui. Mas... De dano, sem ter que tocar polaridade, o que a gente tem aqui? Hum... Hum... É, basicamente seria só essa alteração mesmo, tá? E quem não tiver o draw aqui, gente, ó. Quem não tiver... Porque pra essa build aqui, é fundamental você ter isso aqui, tá vendo? Precisa de recarga, tá? Porque você vê que é uma arma muito lenta. Mas vamos lá. Agora sim vai ser... Ah, isso aqui é muito bom. Isso aqui, Rafael. O legal é que você vai ter que, assim, a cara... Sabe o que é legal? Você atira e vai... Você não tem que mirar. Você vai atira nela e deixa ela ser feliz, entendeu? Olha lá, vamos lá e mostra de novo. Essa é a minha... Sabe o que é legal também? Uma dica. Quem quer fazer setos de fortuna? Sabe quando tem aqueles mobs que estão bem distantes de você? Pode atirar. Atira nele que ela vai dar... Pum! Vai atirar na cabeça dele de longe. É uma arma muito interessante isso aqui. Tá? Nessas missões mais... Mais dentro de labirinto, assim... Tá? Eu acho que... Vamos ver se vai dar a funcionar aqui. Porque ela... É uma arma que estiver bem distante dos bichos. Vai atacar que ela... Vamos ver se vai aparecer algum bicho lá. Você vai perceber. Quer ver? Ah, vai vir de longe. Ó. Dei um tiro, ó. Vê não. Eu dei um tiro, ó. Bem... Ó, ó. Ó, ó. Eu mirei. Você viu lá? Ó, ó. Eu tô mirando. Não tô nem próximo dele, ó. Ó, ó. Viu? Que essa garça vai buscando. Então, a arma que faz isso, ó. Você meio que não vai andando aqui atirando, ó. Eu não tô nem mirando, gente. Tô meio assim. Passando por próximo deles. Ó. Tá vendo? Pode ver aqui o meu recarregador. Quer ver, ó. Tem 10, tá vendo? 10 e 22, tá vendo? Ela tem pouca... Pouca munição. E como ela demora... Ela tem uma animação pra recarregar. Quer ver, ó. Tá vendo? Ela vai pra trás. Vai pra frente. Então, você vai sentir falta do... Da velocidade de recarrega. Se você não usar. E é... Ó. Fete da cabaça. É uma das mais favoritas que eu gosto de jogar. Tá? Legal, tá vendo? Então, quem tiver mais cia aí. Mais baixo. Até mais cia alta, gente. Vale a pena você tá usando o Lacarius. Que é uma arma muito interessante, tá? Agora, vamos fazer o seguinte. Vou sair aqui. E vou mostrar pra vocês. Uma build que eu vou fazer. Que eu tô fazendo com o Inaros. Que essa Pox. Nossa. Interessante. Vocês vão ver. É uma build que eu tô usando o Inaros com a Cora. Eu vou fazer uma... Uma... Uma live. De sobrevivência com ele, tá? Acho que hoje mesmo eu faço uma live. Vai ser sobre isso. Quem entrar aí à noite vai ver essa live aqui, ó. Bom, tem o Inaros aqui. O que que eu fiz? O Inaros. Eu coloquei aqui, ó. Tô vendo sobrevivência mais. Eu vou colocar tudo o pontinho mais que eu coloco na minha build. Vai ser... Que eu tô usando com o Remix, entendeu? Tá, aqui é uma buildzinha normal, tá? Pra usar a arma melee. Só que olha que interessante aqui, ó. Tô usando dois da Cora. Pra juntar. Certo? Beleza? Então vou usar essa build aqui. Vou estudar uma... Eu vou fazer uma live sobre isso aqui pra não ficar muito tenso o vídeo hoje. Aqui, agora vamos falar sobre a Pox. Que arma que é essa, Dan? Pox? Tá aqui, ó. Pox. Tá? É um... Parece um, né? Um... Sei lá, um... Pô, Deus, zoado. Mas tá aqui. O que que ela tem? Vamos lá, mostra o que ela tem. Tá? É uma arma de vida alzinho, tá? O que que eu fiz? Olha a disposição de Riven dela aqui, ó. Esse Riven aqui eu rodei muito, ó. Porque ela tá com dano elétrico, dano, tá vendo? A munição máxima, não se preocupa com isso aqui não, tá, gente? Porque, assim, por mais que ela tenha... Ela tenha pouco... Pouca munição. Só que eu vou juntar... Vou usar o dois do Inárdio, que é da Cora. E vou jogar só um tirinho, assim, pô. Ela vai sair... Vocês vão perceber. O que que eu fiz aqui, ó? Como é uma arma que ela não... Ela não precisa de dano crítico, tá, gente? Ó. Você pode ir por cadência de tiro. Tá vendo? Só aumentar dano, dano, tá vendo? Elétrico, tóxico e elétrico, tá? Por quê? O dano crítico não funciona pra essa arma aqui. Então é melhor você estar usando só o dano base, bruto, tá vendo? E o tiro múltiplo também aumenta o dano. Show? Beleza, vamos lá, vou agora ver na prática. E aqui, ó. Como eu tô com... Com munição máxima, diminuir. Eu taquei isso aqui, ó. Pra poder equilibrar, tá? Até poder colocar mais um aqui, né? Vamos colocar mais um aqui, ó. Cabe mais um pontinho. Opa, desculpa. Opa, desculpa. Vou no mod aqui, ó. Posso aumentar ali, ó. Eu espero que não vá sair de algum outro lugar, né? Vamos lá, aplicar. Sim. Volto, beleza. Consegui equilibrar aqui, ó. Fazia tempo de novo com essa arma aqui. Aí, 90 de máximo. Tá, beleza. Equilibrou. Show? Agora, vamos ver na prática que vocês vão ver eu jogando com essa arma. Mas, lógico, eu tô com a melee na mão, fazendo a sobrevivência aqui, tá? Mas, vocês vão ver. Talvez eu faça hoje a arbitragem. Vamos ver se eu consigo casar uma arbitragem com Inarius. Mas, essa arma aqui, gente, é muito interessante. É, rapaz. É uma das secundárias que poucas pessoas eu vi jogando com ela. E aí, quando eu vi lá o gringo jogando, eu falei, nossa, que arminha que é essa? Ela joga o veneno, tá? Ó, tá aqui, ó. Tá? É a minha... Eu tenho 40... 4 de 27, tá vendo? A minha... Aqui, aqui do acanto, olha. Eu tô com 4 tiros de 27, então é pouquinho, tá? Mas, vamos ver a bichinha aqui, como ela vai funcionar. Que essa arminha aqui... Dá pra você fazer muita coisa na cachola aí, viu? Vamo lá. Tô com o meu Inarus, certo? Meu Inarus que ele acha que ele é uma Cora. Vê se eu acho que os inimigos próximos, pra você ver aqui, ó. Tá, vamo lá embaixo, aqui, ó. Embaixo, lá em cima. Cadê aqui, ó. Ó, vou jogar o 2. Certo, ó lá. Deixa eu juntar ali os bichinhos. Juntou, certo. Olha só, vou dar um tiro só. Tá vendo, ó. Ó lá. Cadê o outro? Vem aqui, você... E vocês vão ver a diferença disso aqui? Puta, meu caminho acabou. Ó. Ela é a espada do veneno, tá vendo? Ó. Mas isso vai funcionar mais quando eu estiver fazendo... Fazendo... Na supervivência. Porque é o seguinte, ó. Deixa eu jogar uma pasta de mana. Não tem bicho aqui? Aqui, ó. Juntar. Vai funcionar quando tiver bastante bicho forte aqui. Esse aqui, bicho fraquinho, não vai... Porque assim, ela joga o veneno, ó. Ó. Ela vai correndo o bicho, tá vendo? Ó lá. Vou pegar mais um aqui pra vocês verem, ó. É que nesse modo aqui, você é um pouco perco inimigo, né? Ó lá. Fica junta. Vai. Tocou o veneno. Ó lá. Ela está espalhando o veneno pra todo mundo, né? E não pense que ela é fraca não, viu, gente? Vamos fazer o seguinte, rapidinho. Só pra vocês verem. Vou dar só pra vocês... Mostrar aqui pra vocês. Como que ela funciona na parte... Na parte de... Do hard. Pelo de aço. Aí vocês vão perceber. Aqui não dá pra ter uma noção. Porque o bicho tá muito fraco. Ela é uma arma que dá pra jogar um pouquinho ali no pegoço do aço. Vamos lá. De novo aqui, ó. Pra vocês entenderem um pouquinho melhor o que vocês vão ver à noite. Vou vir aqui. Vou deixar em Anne, tá? Lembrando. Pelo de aço. Leve-o lá. 100 de vida e 250 de armadura. E outras coisas mais que eles têm. Vamos lá. Agora acho que vai. Vamos aqui, ó. Vou colocar um bolachinho. Deixa eu colocar um bolachinho de mana aqui só pra poder encher. Enquanto eu tô recarregando aqui. Porque agora tem bastante bicho. Fica mais fácil. Porque o que eu vou fazer, gente? Vocês vão perceber. Eu vou estar jogando com uma Azal, certo? E eu vou usar essa arma aqui pra procar. Ó, vem cá. Ó, joguei aqui, ó. Jogo dois, certo? Ó só. Deixa eu juntar bastante bicho aqui, ó. Ó, eu tô jogando veneno, ó. Tá vendo? Agora dá pra vocês terem noção, tá vendo? Dos anjos que eu atirando, ó. Ó. Deixa eu juntar mais bicho aqui. Tá vendo? Tá matando... Ó lá. Tá vendo? Então o que tá próximo aqui, ela acaba destruindo junto também, tá vendo? Isso aqui é bom pra poder procar. Aí eu vou estar aqui, tá ali quase com uma milizinha batendo, tá vendo? Mas é uma arma legal pra poder fazer isso aqui, tá vendo? Dá o status. Aí eu vou fazer uma Azal de status. Essa Azal nova que tem por aí. Daqui a parte. Aí eu vou aqui, dou um tirinho. Acabou minha munição. Acabou minha munição. Mas vocês vão ver depois essa arma aqui funcionando no aço, tá? Eu vou só mostrar aqui, rapidinho aqui, pra vocês verem. O que a gente vai fazer depois na... Porque assim, como ela é um viral, né? Daí dá pra brincar. Porque ela vai jogar o quê? Eu vou fazer uma outra Azal pra poder combar com essa arma aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Lembrando, aqui a gente tem o quê de dano, ó? A gente tem... A gente tem aqui, ó. Tá vendo, ó? Ela é um corrosivo, certo? Bom, a gente tem o quê aqui, ó? Elétrico e corrosivo. Beleza. O que eu vou fazer depois, ó? Eu vou fazer aqui depois. Colocar uma Azal aqui, ó. Pra vocês entenderem, ó. Opa. Aí não, né? Aí não. Pode passar a Celta aqui mesmo. Cadê a Azal aqui, ó? Azal. Eu vou fazer com isso aqui, ó. Essa aqui é a Plague Krippath, certo? E eu vou estar fazendo umas aulas aqui. De... Nossa, tem tanta aqui, ó. De status. Como eu já venho o status aqui? Um, chance crítica... Tá, eu vou fazer, eu acho que uma de... Viral. É, eu vou fazer uma aqui com tanto status. E vocês vão ver à noite. Nossa, mas horrível também. Eles destruíram o river da bichinha, hein? Tá com um... Nossa senhora. Mas, bom. Resumindo aqui. Na noite vocês vão ver essa... Essa... Essa live, tá? E aí vocês vão ver. Ela funciona. Eu vou estar jogando com ela. Tá? E das três que eu acho interessante. A Pox e... A Cavastro é legal. Mas a Karius eu acho mais interessante pra jogar. Tá? E assim, quem... Pra quem vai querer pegar a Karius e a Cavastro. Gente, é o seguinte, ó. A pessoa vai perguntar, né? É essa aqui, tá? Essas duas armas aqui, você pega aqui, ó. Não no aço, né? Isso é normal. Você vai fazer aqui, ó. Urano. Tá vendo aqui, ó. Ur. Tá? É aqui que você vai conseguir pegar... É uma missão de interferência. O Inaros aqui funcionaria. Porque essa... A Cora, o que é interessante? Quando você joga o dois no inimigo, que traz a bomba, você segura ele. Você pode estar usando uma arma melee. Usando a Cora, que eu acho mais interessante. Jogou dois no bicho, ele prende, ele puxa ele. Sai batendo e girando nele. Falou, gente? Então, aqui é uma boa pra quem tá mais cia baixa. Nem mais cia baixa, viu, gente? Eu jogo com as duas armas ainda, tá? A Cário e a Cavaço. E vai pra eu jogar lá... A Cário não. A Cário e a Celta, tá? São armas que você tá jogando aqui, ó. Eu vou pôr aqui, a Cário. É uma dica pra quem tá querendo jogar aí, ó. Tá? Essas duas armas são excelentes, tá? Tanto a Celta e a Cário só pra todo o mesmo lugar. Falou, gente? Então, à noite a gente vai ter uma livezinha aí e vou estar jogando com a Pox. Falou, pessoal. Um abraço pra todo mundo. E deixa o like ali. Valeu! São duas secundárias... Três secundárias legais. A Cário, a Cavaço e a Pox. Valeu, pessoal. Um abraço pra todo mundo aí. Valeu! E deixa o like!